Definitivamente a justiça do trabalho chegou no cúmulo do absurdo. A justiça do trabalho decidiu que se você tiver um dependente químico trabalhando na sua empresa e ele estiver faltando ou o desempenho dele não estiver bom, você não pode mandá-lo embora porque mandar embora um dependente químico fere a dignidade desse trabalhador, fere o direito que ele tem ao trabalho e ele não tem culpa de ser dependente químico e é sua obrigação, sua empregador, reintegrar esse dependente químico à sua empresa e à sociedade. Ou seja, basicamente nós tivemos a aprovação da legalização da estabilidade do dependente químico. Se tem um dependente químico ele não pode ser demitido assim como um funcionário público dentro de uma empresa privada. Ou seja, você não tem culpa nenhuma de ter contratado uma pessoa que tem problemas com drogas, uma pessoa que não está trabalhando, uma pessoa que está faltando, uma pessoa que tem lá os seus problemas pessoais e você é obrigado a solucionar esse problema, não é nem a pessoa, nem a família da pessoa, você é obrigado a reintegrar, você é obrigado a encaminhar aquela pessoa para tratamento como se você fosse da família daquela pessoa. Não tenho a menor dúvida de que o dependente químico merece tratamento, precisa ser tratado. Agora, isso não é obrigação do empregador. E sem falar na margem gigantesca que isso abre para fraude. Agora, qualquer um vai poder dizer que é dependente químico quando foi demitido, entra como ação na justiça do trabalho. Ah, e lembrando que esse cara foi demitido e depois o empregador foi obrigado a pagar 20 mil reais de indenização, a pagar o salário durante todo esse período que ele demitiu e que o funcionário não trabalhou, porque sequer tinha o vínculo formal, trabalhista, e a contratar novamente esse funcionário. Então, basicamente o cara que foi demitido fala que é dependente químico, entra na justiça do trabalho, consegue o emprego de volta, ganha uma indenização por danos morais e recebe todos os meios pelos quais ele não trabalhou. Olha só que maravilha, né? Lembrando que a justiça do trabalho é o ramo do judiciário mais caro, com mais privilégios, que o juiz e os promotores do trabalho dizem defender direito do trabalhador, mas são aqueles que mais roubam institucionalmente o trabalhador com dinheiro de imposto para os seus privilégios, para os seus prédios, para os seus carros, para os seus motoristas, enfim, para toda a estrutura gigantesca que mantém a justiça do trabalho, que proporcionalmente é mais caro que qualquer outro ramo do judiciário brasileiro. É injustificável a justiça do trabalho custar proporcionalmente mais do que a justiça comum, do que a justiça federal, do que a justiça eleitoral, do que a justiça militar. Não existe razão para esses custos, ainda mais no momento em que as ações trabalhistas despencam. Então, que diabo é isso, né? Diminui o número de ação, mas ao mesmo tempo aumenta os gastos com a justiça do trabalho, que toma conta dessas ações. A gente tem uma queda aí de mais de 80% nas ações, mas a gente tem aumento de gasto. Tinha que reduzir também, reduzir as ações. Tem menos trabalho porque a gente está criando um monte de cabide de emprego, porque a gente está criando um monte de prédio que vai ficar vazio ou vai ficar com o juiz, com o desembargador, que vai ficar fazendo absolutamente nada. Repito, justiça do trabalho é uma verdadeira justiça de exceção. Eu apoio a PEC do deputado Paulo Martins para acabar com a justiça do trabalho, porque de trabalho ela não tem absolutamente nada. É uma justiça absolutamente ideológica. Vários juízes utilizam isso. Ah, como uma maneira de fazer justiça social, não importa quem está certo, quem está errado. O que importa é distribuir renda do mais rico para o mais pobre e, nisso, destruindo a atividade produtiva brasileira, destruindo empregos brasileiros e fazendo com que o ponto de gente de desempregados aumente a cada dia.